Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Fala, fala, pode falar pra mim. O que que é? Não, pode falar, o que que é? Fedor. Mas minha esposa que me deu esse perfume. Ela que me deu. Espera um pouquinho, vem pra frente aqui, ó. Janaína, né? A gente já conversa, então, tá? É muito ruim mesmo? Vamos continuar, então. Vamos conhecer o pessoal aqui. Tudo bem? Qual que é o seu nome? Twister. Pode me chamar de Twister. Você é cheiroso, velho. É lavanda? É um perfume bom, né? Parece lavanda. É, foi minha esposa que me deu. É bom? É. Não, não, é baunilha. É bom demais, né? Mas sabe o que acontece? Esse perfume aqui não pode passar muito. Porque se você sair na rua, é complicado, viu? Fica complicado. Ah, o pessoal fica perguntando. Nossa, que perfume bom. Parece que você tem cheiro de bolo. É. Ah, de bolo, velho. Acabou de sair, assim. É, é, sabe? Acabou de... Da vovó, né? Isso, eu sei como é que é. Talvez, é, não sei. Talvez porque eu estava lá na casa da minha avó hoje. Ela fez bolo, é. Mas é o meu perfume, esse. De baunilha. De baunilha, é. Depois eu te falo, tá? Beleza. De baunilha, é, é, é. Jequiti? Jequiti. Não, porque tem umas essências diferentes lá. É, não, tem uns diferenciados lá. Mas só eu soltar aqui a minha mão pra continuar o show. Obrigado. Olha só que legal, gente. Eu trouxe aqui um negócio muito interessante chamado pó hipnótico. Toda vez que a gente joga esse pó no rosto de vocês, vocês voltam naquele estado de hipnose imediatamente, sabiam? Pode sentar direitinho, é isso? Com os pés, é isso. Olha só que legal, ó. É um pó muito gostoso. Ele, ele, inclusive... Baunilha, né? Tudo bem? É... Jorge, né? Você vai atrapalhar o show de novo? Quer sentar do lado dele? O... Eduardo Lerjit, sei lá? Não, mas não coloca nenhuma minha. É... Tá meio rindo, né? Tá meio rindo, né? É uma sensação gostosa, por isso que ri. Quer ver? Boa, Jorgeão. Isso aí. Boa, Jorgeão. Boa. Tudo bem? Vem cá, mais pra frente Mais pra frente, só um pouquinho pra frente Vem, vem, vem O que que é isso? Nunca estamos conseguindo Espera aqui Vem cá, vem pra frente Você não consegue mais controlar a cadeira Só a gente controla, tá vendo? Agora, o vidro do lado Agora você não consegue mais afastar Mas o cheiro continua péssimo A gente tem duas opções aqui Você prefere estar conversando comigo Ou você prefere dormir? O que que você quer? Dormir Hã? Você quer dormir? Tá bom. Mas eu não consigo fazer isso com você, ó. Abre a mão, abre a mão, abre a mão. Esse aqui é o pó que eu jogo na sua mão. Se você quiser dormir, é só jogar o pó no rosto. Senão a gente fica conversando aqui. Você que escolhe. Abre a mão, abre a mão.